Você que é médico, ultrassonografista ou ginecologista obstetra e quer ser especialista em ultrassonografia e ginecologia obstetrícia, eu, Manuel Sarno, sócio-diretor da Caliper Escola de Imagem, tenho um convite para te fazer. Nós temos um curso que se chama Programa de Treinamento Profissional em Ultrassonografia e Ginecologia Obstetrícia nos moldes de pós-graduação, com cargo horário de 360 horas, com duração de 12 meses, com encontros mensais de 3 ou 4 dias, um conteúdo espetacular para você ser um especialista e a referência em ultrassonografia e ginecologia obstetrícia. A equipe de professores está pronta para fazer com que seu exame seja um exame totalmente diferenciado. Nós temos doutor Andréa Chagas, doutor Ricardo Souza, doutor Rafael Leiróis, doutor João Rafael Carneiro, eu sou Marcelo Monteiro, eu sou Marcelo Aquino e eu, Manuel Sarno, nós estamos prontos para te fazer um médico especialista em ultrassonografia e ginecologia obstetrícia. Você não vai se arrepender de aproveitar essa oportunidade. Obrigado. Obrigado.